Música Sou Raquel Ribeiro Costa do assentamento Bom Jardim do município de Araguari Eu quero agradecer imensamente o apoio do deputado José Silva e do candidato a deputado estadual José de Vinho E também agradecer o apoio do superintendente licenciado Robson Flosar E também agradecer o presidente da associação do Bom Jardim Soral Cis Lima Pelo apoio que deram aqui no assentamento pela perfuração de dois postos a 13 anos Muito obrigada, juntos vamos lá Música Música